Na floresta verde é Hunter, onde o sol se esconde Clara, a menina aventureira com seu sorriso radiante Caminhava entre as árvores com passos leves e curiosos Quando um tamanduá gigante ela a vi Ele olhou pra ela e começou a dançar Com suas garras grandes começou a rebolar Clara riu e seguiu seu caminho encantada Na floresta onde tudo é uma grande balada Verde o mundo lá dentro, dançar e amar Clara e o tamanduá seguem a brilhar Na floresta encantada, onde tudo é magia Eles vivem a vida como uma hermafolia Pássaros cantavam indo uma suave melodia Ao som do vento que trazia pura alegria Clara e o tamanduá, um tal improvável Transformaram o dia em algo memorável Verde o mundo lá dentro, dançar e amar Clara e o tamanduá seguem a brilhar Na floresta encantada, onde tudo é magia Eles vivem a vida como uma hermafolia Na floresta todo céu se abre pra sonhar Clara e o tamanduá juntos vão bailar Passam as horas voando em pura diversão Eternos na dança, na floresta a canção Era uma vez, em uma pequena vila no coração da floresta amazônica Que vivia uma menina chamada Clara Clara era uma menina curiosa e aventureira Que adorava explorar a mata ao redor de sua casa Um dia, enquanto caminhava pela floresta Clara se deparou com uma cena inusitada Um tamanduá bandeira preso em uma armadilha de caçador O pobre animal estava com a pata dianteira presa E choramingava de dor Clara, com seu coração bondoso Não hesitou em ajudar o tamanduá Com cuidado, ela desfez a armadilha E libertou o animal O tamanduá, agradecido Olhou para Clara com seus grandes olhos castanhos E lambeu sua mão em sinal de gratidão A partir daquele dia Clara e o tamanduá Que ela chamou de Tim Se tornaram amigos inseparáveis Eles passavam horas juntos na floresta Brincando e explorando Clara aprendeu muito sobre os hábitos dos tamanduás Como sua dieta de formigas e cupins E sua habilidade de escalar árvores com suas garras afiadas Tim, por sua vez, se sentia seguro e protegido na companhia de Clara Um dia, enquanto brincavam na floresta Clara e Tim se depararam com um grupo de madeireiros que estavam derrubando árvores ilegalmente Clara ficou horrorizada com a devastação da floresta e sabia que precisava fazer algo para ajudar Ela correu para a vila e alertou os moradores sobre o que estava acontecendo Juntos, eles conseguiram impedir os madeireiros e proteger a floresta Clara e Tim se tornaram heróis da floresta Sua amizade inspirou os moradores da vila a cuidarem melhor do meio ambiente e a protegerem os animais silvestres A história de Clara e Tim ensinou a todos que a amizade e o amor pela natureza podem fazer grandes diferenças no mundo Moral da história, a amizade pode surgir nos lugares mais inesperados É importante cuidar do meio ambiente e proteger os animais silvestres A união faz a força